O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Kiev na manhã desta segunda-feira numa visita surpresa à Ucrânia, a primeira dele desde que a Rússia começou a tentativa de invasão e os ataques em larga escala em todo o território ucraniano em fevereiro do ano passado. É uma visita extremamente simbólica e que só foi possível depois de um grande esquema de segurança. Por motivos óbvios, essa viagem foi mantida em sigilo até o último minuto. A agenda de Biden previa que ele estaria em Washington nesta segunda-feira e amanhã em Varsóvia, a capital da Polônia. Aqui em Kiev, o norte-americano anunciou mais um pacote de sanções contra a Rússia e também a entrega de mais armamentos para a Ucrânia, incluindo munições e um sistema de monitoramento aéreo por radares. Pouco antes da confirmação da presença de Biden aqui na Ucrânia, todo o sistema de alarme em todo o território ucraniano foi acionado, mas até o momento não há registro de ataques nesta segunda-feira. De Kiev, na Ucrânia, Sérgio Uch para o SBT News.